TV Menorá apresenta Janela do Céu Janela do Céu Isso aí pessoal, mais um Janela do Céu iniciando, hoje eu estou aqui conectada com Santa Catarina lá de Piratuba, a Carla Regalim está aqui comigo na sala virtual para contar para mim a história dela, não só para mim, mas para vocês também que estão nos acompanhando aí, para a gente conhecer um pouquinho da obra que o Senhor fez na vida dela e como que ela passou por todas as experiências de vida. Boa noite Carla. Boa noite irmã, Deus abençoe, boa noite a todos os ouvintes. Assim, fico feliz pelo convite para poder compartilhar com os irmãos o que o Senhor faz na nossa vida quando a gente aceita Cristo, né? E começando assim irmã, desde pequena o Senhor sempre teve um cuidado comigo, porque eu lembro que a mãe fazia a gente ir na igreja todo domingo, então desde pequena eu já vinha com o Senhor, né? E daí fui crescendo, aí eu era da denominação católica, então assim eu fui profe de catequese e só que a gente tinha outra realidade, a gente não conhecia o Senhor realmente como a gente conhece hoje, né? E lembro assim que foram, acho, uns 5 ou 6 anos eu fui profe de catequese e daí depois eu casei e foi aonde que eu me afastei do Senhor, me afastei do Senhor porque o meu ex-esposo, ele não gostava de buscar o Senhor. E daí muitas vezes eu ia contra a vontade dele, então pra mim não ter problema com ele eu também não ia. Aí foram muitas tribulações, muitos problemas, até que a gente se separou. Aí isso já se fizeram 12 anos, aí eu vim morar pra cidade, porque até então eu sempre morei no interior junto com os meus pais, perto dos meus pais. E quando eu vim aqui pra Piratuba, eu conheci o meu segundo esposo, que também não conhecia o Senhor, e daí nessa época eu entrei em depressão, assim, foram uns 4 ou 5 anos, assim, muito atribulados, sabe? E hoje eu vejo, assim, que tudo isso foi um propósito do Senhor na minha vida, né? Porque não era isso que Ele queria pra mim, né? Daí eu lembro que quando eu entrei em depressão eu voltei pra igreja. Voltei pra igreja porque eu precisava do Senhor, né? E daí voltei pra igreja, aí depois de um tempo eu me separei de novo, aí sim que a coisa desandou. Aí foram, assim, mais tribulações, mais tribulações, mais sofrimento, até que eu tive uma enfermidade. Eu tive uma infecção na bexiga por muitos anos, eu me tratei por 5 anos. Eu fui em todos os médicos aqui da região, sabe? E tudo que me ensinavam eu fazia e não tinha. Por fim, assim, eu só chorava porque eu tava num desespero que nada me curava, sabe? Nada me aliviava. E naquela época eu trabalhava no hotel Rostinol. E os irmãos, donos do hotel, eles frequentavam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E naquela época eu ainda era profe de catequese na Católica. E eu lembro que um dia eu fui assinar a folha de pagamento e me dava muitas crises seguidas. E nessas crises eu tinha que abandonar meu trabalho e vir pra casa deitar. Ou, se não, botar pano quente na barriga, sabe? Assim, nossa, eu chorava, eu lembro, assim, hoje eu lembro disso. Assim, foram tempos muito difíceis que a gente... Eu penso, assim, que Deus permita que nunca mais eu passe por isso, né? E eu comentei com ele que naquela época ele tinha grupo familiar na casa dele. E daí a gente começou a conversar do Senhor e ele disse pra mim, Carla, você não quer vir no grupo familiar aqui em casa? Mas daí eu pensei, né? Vai saber o que vão fazer nesse grupo familiar, né? Perguntei, eu lembro como se fosse ontem. Eu disse, tá, irmão, mas o que que faz aí no grupo? Diz ele, a gente só estuda a palavra, né? E daí ele me falou também do pedido de oração ali da caixinha, que eu poderia colocar. E começou, irmã, sabe? Assim, fui uma vez, gostei, fui de novo. E daí comecei terapia na igreja. E o Senhor só foi aperfeiçoando, sabe? Melhorando. E eu botei na cabeça que quanto mais eu buscasse o Senhor, Ele ia me libertar disso. Só que eu ainda tenho um coração bem duro. E eu lembro que fazia o quê? Acho uns três meses que eu tava na igreja, acho que nem fazia isso. Eu lembro que o irmão Eduardo, o pastor aqui de Piratuba, ele falou em batismo. Quando ele disse isso, nossa, pra mim, assim, foi uma alegria muito grande. Porque eu lembro que ele falou no grupo, eu já disse pra ele, irmão, eu quero me batizar. Sabe, isso foi, assim, nossa, foi uma sensação, assim, muito boa. E daí eu me batizei. E daí eu lembro que eu ia em todos os grupos, não. Eu ia umas duas, três vezes por semana nos grupos. E ia na igreja e buscava e buscava. E eu lembro, assim, que muitas vezes eu conversava com os irmãos e dizia, né, Bah, mas eu tô buscando o Senhor, eu tô indo. Mas e por que o Senhor não me cura, né? Eu lembro, assim, que eu me queixava muito pros irmãos, sabe? E hoje eu vejo, irmãos, que se o Senhor tivesse me libertado nas primeiras vezes que eu fui, talvez hoje eu não estaria aqui dando meu testemunho de vida, né? Então, assim, o Senhor sabe de todas as coisas e a gente só precisa confiar nele, né? E daí, depois disso, eu lembro que, mesmo assim, eu gostava um pouco do mundo. Como eu disse no começo, né? O Senhor sempre me guardou. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa muito que andei no mundo, né? Como eu morei muito tempo no interior, então, assim, nada podia, nada dava, mas glórias a Deus ao Senhor que não permitiu que eu me perdesse, né? E daí, depois que eu me recuperei da minha depressão, que eu me separei, aí eu comecei a ir pros bailão. Eu lembro que eu trabalhava no hotel e daí eu tava solteira, a gente ia pros bailes, festa, tipo assim, começava no sábado e como eu folgava na segunda, a gente ia no sábado e no domingo, né? E eu lembro, assim, que teve um final de ano, dia 25 de dezembro. Teve um matinezão aqui no interior de Piratuba e eu lembro que eu fui nesse matinezão. e era umas oito e meia, eu comecei a sentir uma coisa tão estranha dentro de mim, sabe? Eu lembro que eu chorei e disse pros meus amigos que eu queria ir embora, que eu não queria mais aquilo, sabe? E eu lembro que um amigo meu, aqui de Piratuba, foi me buscar e eu lembro que eu chorei praticamente a noite inteira. Só que até então, há pouco tempo atrás, eu vi o que o Senhor queria. Que naquele momento eu não entendi, mas o Senhor não me queria lá no mundo, né? O Senhor queria que eu fosse serva Dele, né? Então, assim, naquele momento foi ruim, mas hoje eu dou glórias a Deus, porque se não fosse assim, eu não estaria aqui, né, irmã? Tu comentou que tu teve depressão, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente como é que foi esse processo, porque eu acho que é bem comum as pessoas terem a depressão e nem saber disso, né? Depois, por exemplo, já aconteceu com várias pessoas de pegar o livro, Livre-se da Depressão, né? Depois que conhece o Senhor, e ir lendo aquilo e pensar, meu Deus, mas eu tinha esse sentimento, eu tinha isso aqui que tá descrito nesse livro, né? E quando tu tava passando por isso, tu tinha já em mente de que era realmente depressão, de que era falta de Cristo, o que que tu pensava? Qual era o teu sentimento? Amei, irmã. Assim, irmã, eu lembro que quando me deu que eu tava com depressão, assim, foram os momentos, assim, misericórdia, sabe? assim, dá até um pavor de lembrar, porque eu tinha muito medo. Eu tinha medo, 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 assim, que tá louco. E daí, me... Como é que eu posso dizer, assim, de noite? Tipo assim, até que tinha sol, eu tava bem. Eu só não tinha vontade de sair de casa. Eu queria ficar em casa, mas até que tinha sol, pra mim, tava tudo certo. A hora que o sol descia, aquilo me batia um pavor, me batia um pânico. E eu lembro que de noite, eu ia dormir, eu não conseguia dormir, sabe? Eu ficava... Pensa, eu tomava faixa preta e... E eu não pregava o olho. E dentro do quarto, eu via vultos que andavam dentro do quarto. E quando eu dormia, em sonhos, eu escutava vozes que diziam pra mim, assim, que não adiantava eu correr, eu me esconder, porque eles sabiam aonde que eu tava. Nossa, quando isso aconteceu, assim, tu entra em parafusos. Misericórdia, sabe? E daí... Nesse momento que você tava passando por isso, tu já tinha noção de que tu precisava de Deus pra se livrar disso? Ou ainda não tinha certeza de que era isso que ia te ajudar? Não. Não porque... A minha mãe, ela também teve depressão, então... Eu dizia assim, ah, isso é de família. Aí, eu lembro que na igreja, tinha um grupo da renovação carismana, e as mulheres faziam intercessão. Então, foi ali que eu comecei, foi ali que eu entendi que era a falta de Deus na minha vida, né? Sim. E eu lembro, assim, que... que eu comecei a buscar muito o Senhor, não do jeito certo, mas tava buscando, né? Tipo, assim, o que ensinavam, eu fazia, né? E eu lembro, assim, que quando me dava aquelas crises, eu ligava pra uma irmã da igreja, pra ela orar por mim, e daí ela dizia pra mim, assim, diz ela, o que vai te buscar, o que vai te sarar, diz ela, é o Senhor, diz ela, vai ler a palavra. E eu comecei a buscar isso, sabe? E pode que, aos pouquinhos, o Senhor foi trabalhando. Então, assim, eu vi que o Senhor me libertou, mas daí, depois, quando eu fui pro hotel, que daí eu encontrei o Senhor de verdade, que eu me batizei, que eu comecei, que eu li o livro, aí sim, as coisas ficaram esclarecidas, né? É, eu ia te perguntar, porque alguém fala assim, ah, ler a Bíblia, né? Tu, sem ter muito entendimento, eu imagino que ler a Bíblia deve ser algo, assim, sem perna e cabeça, tu não entende nada do que tu tá lendo, né? Tu não faz nem ideia do que aquilo quer dizer. Mas, querendo ou não, tu lendo aquilo ali vai te libertar, né? O Senhor tem essa misericórdia de que a gente não precisa compreender tudo, exatamente como tá ali. Então, mesmo a gente não entendendo, o Senhor fala, na palavra mesmo, que é pelo ouvir aquilo ali, que a gente vai ser liberto, que a gente vai renovar a mente. Então, mesmo a gente não entendendo, a gente vai recebendo essa libertação como aconteceu contigo, né? Mas eu queria que tu contasse como é que era essa experiência de pegar a Bíblia, não entender o que tu precisava, não entender bem o que tava sendo dito ali na palavra, mas tu sentia um conforto, uma calma quando lia? Sim, irmã. Muitas vezes, eu lembro, assim, que eles pediam pra mim ler o Salmo 23 ou 91. Então, eu lia, né? Tipo assim, aquilo me dava segurança, mesmo eu não entendendo nada. Porque, assim, cada denominação tem, tipo, uma crença, né? Que nem a católica, eles fazem muito novena. Então, eu lembro que as irmãs da igreja me entregavam essas novena pra mim fazer. E daí, tipo assim, me dava um terço, essas coisas, sabe? Santo, né? E daí pediam pra mim orar. Mas, sabe? E daí, como eu tava, tipo assim, no fundo do poço, eu me agardei com tudo, né? Só que, na verdade, assim, era uma ilusão, né? Porque só Cristo podia fazer isso, né? É verdade. Então, a gente vai fazer um breve intervalo antes de contar aqui o resto da história, né? Como que o Senhor completou essa libertação. E a gente já volta e você fica aqui com a gente pra saber como é que vai terminar. Estamos apresentando Janela do Céu. Tchau, 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 tchau Obrigado.